Bom dia a todo mundo, meu nome é Fábio Tatti, acho que já se sacaram, não sou brasileiro, sou italiana, mas eu moro e trabalho no Brasil desde 2001, então, mais de 16 anos. O que eu queria fazer com vocês é mais que uma palestra, deve ser já o começo de um mínimo, mas só uma troca do que pode ser associada sobre indústria de benefícios em termos não só de tecnologia, mas de negócios. Esse é o grande desafio, minha visão. Me apresento só rapidamente, eu tenho uma formação, sou administrador de empresa, trabalho na financeira em Londres, há alguns anos, depois entrei na Accentio Strategy, onde fiquei uns 5 anos, até 2001, antes de chegar aqui no Brasil. a companhia de startup da China, um construtor externo, 2 anos, e depois fiz toda a minha carreira no grupo pequeno na Tenares, corre em casa, onde eu cheguei depois a trabalhar nos últimos anos, até 2012, com o respeito do grupo e as 3 empresas da Tenares e Terno, como business developer corporativo, colaborei bastante com a GM, que é incrível. Até quando, até quinta, comprou os minas, uns 2,5 bilhões dólares de tiro, eu saí, trabalhei mais de dois anos de, como consultor, como vice-presidente executivo de um grupo americano-consultor de eficiência operacional, isso tem muito a ver depois com a indústria 4.0, vocês vão ver, e no último, a partir de uma colaboração, seja coger aqui em nível corporativo, e pelo amor de graça, mas sobretudo também com os meus ex-colegas da Xencio Stratus, na Europa, foquei, desde 2016, o industrial IoT, tendo, acredito, um mix de competência entre aquilo que é, é um executivo que trabalhou em minhas indústrias por mais de 15 anos, para colonizar o centro de nossos negócios, e um olho bastante atento às novas tecnologias, porque isso significa não só em termos de redução de custos, mas em termos de novos modelos de negócio. Acabou o blá blá blá, eu gostaria de saber, antes de começar um pouco, só para identificar a audiência, quantos de vocês, efetivamente, trabalham no business, e quantos no TI? Por favor, o business, quem trabalha lá em negócios, e em termos de TI, ou... Ah, mais ou menos, ah, acho que é menos, mas que bom, no momento é o contrário, não é? Porque se desses, esses eventos afiram mais o pessoal de tecnologia, mas que bom que não é assim hoje. Bom, vamos lá. O que é que vai dar um pouco o tom de toda a apresentação é a estrutura digital. Hoje em dia muitos falam de transformação. Eu não quero aqui assustar ninguém. Depois espero que durante essas duas, três horas a gente ficar aqui, seja mais um... ter um microfone, qualquer dúvida, qualquer coisa. Durante a apresentação, por favor, me interrompa. Isso, espero lhe dar um mínimo mindset, que... Espero que os executivos do nosso Brasil, do mundo inteiro, comece a acontecer esse trend. para depois entrar no específico do que é o industrial, mas sob uma ótica específica de machine, de inteligência artificial. Eu fui entrevistado, no final do ano passado, pelo outro que eu não me informo. Isso aí é um paper imenso. Inovação sobre a produção, modelos... Como os modelos do Piccolo, se for navegar. Aí eu dei uma entrevista, assim, mais de duas horas, no fim foi resolvido muito bem. Toda a arquitetura, todos os sensores, os dados, o cloud, todo o sistema não vale nada se depois, sobre isso, não tem um algoritmo específico de inteligência artificial que extrai o que os mostradores agregados e tudo específico para cada segmento, e sobre o qual os executivos têm, ou, outcomes, resultados que podem ser, e sabe que podem ser actionable, como se fala, né? Ou, eventualmente, em termos de algoritmos prescritivos, autonomamente, as ações costumadas. Então, depois a gente vai... Por isso que... Depois de ter uma meia hora, mais ou menos, de atras, eu falo um pouco coffee break, e na segunda parte da apresentação, lá começou casos reais. Inclusive, aqueles que eu também trabalho aqui no Brasil. Tudo certo? Pra quem me conhecesse, eu sou uma introdução do que eu faço aqui no Brasil e também, né? E por fora, eu tento, com a Bit Digital, assessorada com esse estratégico que pode ser a proposição de valor dentro desse mercado. E vocês veem que a parte de ensaio, de aspecto de estratégico, depois é aterizado. Vamos falar, depois, de otimização dos ativos, vamos lá no negócio. Como eu faço isso aqui no estratégico é mais uma questão de swap analysis e, sobretudo, muito importante, aquilo que eu aprendi durante mais de 15 anos no mundo industrial, um compelling business case. Se isso, qualquer iniciativa dentro da indústria, é muito difícil que, até para um piloto, ou para uma boa coisa, passe. Porque tem que demonstrar o resultado pra ir pra frente. E aí, indipendentemente de dar um Brasil, que, efetivamente, agora é um fator justo, é complicado iniciar esse tipo de iniciativa, mas dá pra começar um pouco, com o que você já tem, construir um primeiro lei e depois acrescentar até chegar a ter um modelo completamente integrado. Vamos lá. Isso é um mínimo, que eu não entendo assim, é uma testemunhança porque eu participei agora, junto com o meu parceiro ucraniano da P&L, apresentamos um caso para as centrais solares, usinas solares aqui no Brasil, com a LV Power. É um projeto que está em andamento, estamos na primeira fase de discovery, design e acesso. em Barcelona, no alho de Solutions for Commerce. Acabei de voltar de lá, foi no começo de outubro. E, na verdade, como falei, essa dobranilha, desculpe o termo, de ter alguém que trabalha no business e sabe bem ou mal como funciona as coisas internamente. E um super técnico especializado, eles trabalham na P&L, em mais de dez anos, em network, dá-se de mostrar um pouco, assim, uma solução vincente, em termos de proposição no mercado. Aqui, só para vocês verem um minuto, o que foi, em termos de resultado, a solução vincente, em termos de resultado. Foi a terceira edição, as cartas de gente. Pega uns três bens, e nós vamos voltar a isso, uma das soluções concretas que vários... que vários... empresas já estão no mercado. e o Google apresentou a primeira plataforma, e aí eu que voltava justamente para o Google. Gerenciar o Google com a cidade. Agora, se não... Mas, com certeza, é uma coisa mais importante. Bom, voltando a nós. Para o que o problema é digital? Vamos. Vamos? Vamos lá. Vamos. Quando a empresa matures, the early willingness to experiment gives way to standardisation. It focuses on doing more of what works and generating consistent cash flow to support growth. But as we'll see, the strengths that help a company become incumbent tend to become weaknesses when disruption is. Disruption introduces a new business model that's at odds with your current model. At this early stage of disruption, you're struggling to figure out what's real and what's hype. There's barely any effect on your core business. You're still making money, so you don't feel the need to act. At this stage, incumbents aren't looking for, and sometimes don't want to see, the dangers on the horizon. The biggest challenge here is myopia. It takes rare foresight and a lot of courage to make a pre-emptive move and change your business model at this stage. And that move will often face resistance from stakeholders. Still, it's vital here to challenge your own story about how your industry makes money. It takes acuity, a particular sharpness of vision to do this. By now, the trend is clear. Successful newcomers have validated the new business model. Action, at this point, is critical. You need to nurture new ventures in the emerging business model. And these initiatives need autonomy from your core business. Even if they cannibalise it. The idea is to act before you have to. The problem, though, is that it still doesn't feel like you need to do anything. Your earnings are still growing. The vague threat just doesn't seem as dangerous as immediate hardship. After all, when Netflix disrupted itself in 2011 by shifting from DVDs to stream, the share price dropped by over 80%. Few boards are willing to endure that kind of pain. But by this stage, the industry is moving rapidly to the new model, which has proven superior to the old. You'll start building a speed of the problem. It's time to kick the gas. You need to accelerate your transformation by aggressively shifting resources to the new ventures. Think of it as treating these new businesses like venture capital investments that only pay off if they scale rapidly, while the old ones are subject to a private equity-style workout. Now, that is an incredibly tough shift for incumbents to make, especially when the forces of disruption are reducing the overall cash flow of value. Performance will suffer, and the natural inclination is to cut back on critical activities in hopes of new or core legacy business. The problem is you may no longer have core legacy business. The disruptive model has become the new norm. Whether you like it or not, your industry has fundamentally changed. If you haven't taken action in your cost base, you're likely out of whack with your industry's new business model. Your earnings are dying, and you're poorly positioned to become a market leader. The only thing to do is to adapt or exit the business with the hard rhythm. This will be the same. That the glory days of the green street may be behind you. Now, that sounds gloomy, but the overall message here is positive. Companies that show foresight and a willingness to make a bold move before it's too late can have a new move. Because no one ever won a race. We're standing still. Okay. So, in reality, this is a little bit of what happened. O seu vai acontecer, sem nenhuma visão, com certeza, em todos os processos de inovações que são desse tipo, destrutivas, onde efetivamente o tempo de reação e acreditar que tudo isso não vai acontecer, vai acontecer daqui a 5, 10 anos, vai dar a possibilidade desse número no final, adapt ou destrói, o exit the business. No final, os números não sustentam por bem mais o que é o novo, nenhum novo, você tem que reagir com um tipo de antecedência. Dentro desse conceito, vocês veem como a startups tecnológica cantonando um pouco o campo, aquilo que é, não devo dizer, bastantos importantes. Uma das melhores definições que encontrei é do Steve Blanket, da Stanford University, tem centenas ou milhares de startups dependendo do setor, da área, dentro do IoT ou da startup que estão trabalhando para chegar a ter esse modelo de negócio escalado, efetivo, e que se os industriais começam a olhar com carinho, vai ter problemas. Não sei se vocês também são fãs, heróis de vídeos, bom, a gente também, acho que vocês viram o que aconteceu, é um seriado que passou no Netflix. aqui no problema tem, efetivamente, uma boa descrição do que é o, assim, a postura imprenditorial de todos os millennials ou startup que estão entrando dentro da... que deveriam ter esse caso, porque depois daí não deu certo. Ele fala pra mulher dele. Ele fala pra mulher dele quando, na verdade, é um dos maiores, bem-chocados de sucesso do professor em Nova York. É a mulher que empreender, entrar com um novo produto, uma vida deles, aquilo que é jogar na cara da mulher que ele tem, e não tem. Então, isso é a definição do que eu acho que tem que ter como, mínimo, não é? Isso é toda a diferença da crescer da... ... ou... ... ou... ... ou... ... ou... ... ou... Então... Gente, não é pra vocês, mas no geral. As novas empresas que estão chegando aqui não é para errader pontos de... Pode ser que vocês sejam algumas dessas. Não vai errader pontos percentuais ou vírgulas, que são exatamente para tirar milhares de bottom line dos resultados. Isso é exatamente o que aconteceu com Netflix. E o Webmaster, hoje em dia, não existe mais o som. Nove anos atrás, o CEO da Webmaster também estava vendo o Netflix chegar. Do ponto de vista de tecnologia, tudo isso é possível, chegou a esse ponto, porque seja em termos de capacidade de andar, de conectividade, de storage, de computação, todos esses drivers chegaram a manter um custo por unidade ilusória. Então, isso já permite, com todas as técnicas em termos de forcas, de curas e de capacidade de aproveitar os dados, ter resultados que até então não eram nem imagináveis. Então, o que é interessante de ver aqui é que estamos em um range de 80% a 95% de acordes, respeito a tudo aquilo que é previsto, possível de ver, com a ajuda de computação, de storage e tudo, às vezes, com semanas de alta excedência. Isso em termos de operações e manutenção de cartão de produção, pois são centenas de milhões de dólares morados, dependendo da escala da produção. E, coisa mais importante ainda, é a mudança do que é um modelo de negócio que foca o produto, ao que é efetivamente um modelo de negócio que é client-sempre. Então, as empresas industriais estão tentando, uma com mais sucesso que outras, são passadas a fornecer equipamentos, a fornecer serviços. Então, é um modelo de negócio aqui no Brasil e tal. Então, efetivamente, essa digital transformation, que, pra mim, lá atrás, é a minha estrutura digital, as pessoas boas do CEO têm que se perguntar e definir isso. Onde eu quero ser? Onde eu quero ser daqui a seis meses, um ano? Em que maneira eu quero servir meus clientes? E eu estou pronto, efetivamente. Porque a publicidade digital, que, pra poder crescer de maneira com pele, e implementar e ter sucesso nesses casos, hoje em dia, acho que se tem algumas dezenas de casos reais de sucesso no mundo, é muito. Tá? Muitos dos projetos de antigo que começam não chegam na metade, no final. Então, o índice das coisas industrial, eu já comentei, no começo foi, participei deste entrevista, depois do White Paper, do World Economic Forum. Na verdade, este é a visão que o World Economic Forum tem da complexidade do negócio. mas, já em 2015, junto com Accenture, eles chegaram a identificar um pouco o foco do que é em termos de produção industrial, vou falar um pouco aqui para a indústria. Então, toda a cadeia de valor que eles vêm aí vai ser praticamente reconfigurada de maneira exponencial, tendo tudo conectado no World, em alguns casos a gente já tem empresas que trabalham assim. e os acessos que me fizeram viram que os dais, os biques, pode ser que esses números melhoraram um pouquinho hoje, mas isso vai mudar a vida de praticamente quase 3, 4 das empresas e em 5 anos isso vai acontecer, agora são um pouco menos, e quase 90% das empresas não estão prontas. Empresa, a nível global. Eu olho como é o Brasil, estamos Unidos, estamos tudo na mesma parte. A... Sua me demanda. Gente, por favor, eu já falei, qualquer dúvida, qualquer coisa, se não acontecer, eu vou começar a tentar provocar um pouquinho mais. porque eu vou ficar aqui fazendo aquela palestra-charla, que depois todo mundo sai e não leva a nada para si. O... O... O próximo empresa. Foi estimado, em 2015, pela 2015, um impacto, vocês falam aí, de 4 a 11 triunos, a partir de 2025. Mas focando só aquilo que é o... 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 O que é? 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 nacional da EUT, que é patrocinado pelo Ministério do Planejamento, o Ministério da Publicação e o BNDES. Esses foram os números que foram apresentados em Aço Abril. Vocês veem que ele sobra na fábrica, o que ficou avançado, como eu estou dizendo, são 17 ou 54 bilhões de dólares no Brasil, no Brasil 25, e depois nos outros detalhes aí, por um valor total de 96 a 190 bilhões de dólares. Brasil. Os números foram um pouco corrigidos, agora saíram de 200 mil. Eu vi avançando um pouco na elaboração do plano, o 2015 chegou a estimar só no Brasil 200 bilhões de impacto econômico positivo. E só para ter uma ideia onde a a proposta dos planos, justamente, de assalto em 2018, 2023, profitos agora. Eu participei aqui na parte mais de input para poder chegar de maneira estratégica a escolha dos verticais e aos QPIs que poderiam ser interessantes para a indústria, principalmente. Esses foram os atores envolvidos. Isso é um pouco óbvio. É um pouco desconhecido. Não sei se for uma falta de campanha do Ministério, mas normalmente as pessoas sabem ou não sabem, tem bastante desinformação sobre o que está sendo feito. E o bottom line disso é que tem fundos disponíveis no BNDES para as empresas poderem empreender e entrar em um projeto de AI. na parte do Ministério do Ministério do Ministério da Ministério do 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 Ministério